Namastê, Ayur Experience. Vivências em Bem-Estar. Por que evitar comer dois grãos juntos? Porque é o que a gente precisa de enzima digestiva para isso. É bem diferente da enzima digestiva que a gente precisa para isso. Normalmente o nosso corpo não tem uma capacidade de secretar tanto enzima digestiva assim com qualidade. A gente acaba digerindo mais do que a gente precisa mais. O que a gente, por acaso, precisa menos não vai digerir tão bem. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Cada refeição a gente vai ter uma alimentação rica, poderosa e simples. Na próxima refeição de novo. Rica, poderosa e simples. Na próxima refeição, rica, poderosa e simples. A gente sempre vai estar comendo bem e sempre digerindo bem. Então, eu particularmente hoje estou com frio. Então vou comer uma mão que me esquenta uma quantidade maior do que a maçã. Que ainda que esteja cozida, é um alimento que tem uma potência fria. Então eu vou comer agora no café da manhã mais mamão e vou deixar para comer, se for o caso, mais maçã e banana na parte da tarde. Que é uma hora que o meu corpo já vai estar com mais metabolismo para eles. Então eu vou pegar bastante mamão para mim porque nesse horário isso vai ser bom. Vou pegar uma banana aqui, uma maçã mais ilustrativamente. Poderia de uma boa ficar sem essa maçã, mas tudo bem. E como está um clima frio, eu vou pegar uma quantidade boa disso daqui que está com bastante cominho. Para ser a minha base de sustentação principal. Então eu estou dividindo um, um e meio, dois, a ordem. E vou botar um pouco de aveia, assim, essa granola. Porque essa granola vai ser uma coisa que vai me esquentar mais do que o trigo. Então eu estou fazendo com que minha regulação térmica, se estou morrendo de frio de manhã, eu possa ter um pouco mais de calor dentro até meio dia. Então eu botei aqui, e em vez de botar o melado de cana, vou botar o mel, que o mel também esquenta. Então essa é uma forma simples de fazer uma alimentação saborosa, nutritiva e inteligente. Onde eu sei como é que está o tempo lá fora, sei como é que está o tempo aqui. E vou botar um pouco de gerginim no final, porque ele é um pouco amargo e é distringente. Isso vai esquentar ainda mais o meu sistema no final e vai deixar ele menos seco. O gerginim é um alimento por excelência de regulação de vato. Então esse é um prato para um agni considerável. Vocês podem fazer um prato menor. No ayurveda, o ideal é que você repita pouco. Se você não sabe a quantidade que você vai comer, você primeiro faz um prato das frutas. Em caso específico, evitar comer a banana junto, porque eu não garanto a digestão disso. Se você quiser, você se arrisca. E aí depois você come e faz vários pratos, mas não faz repetidos. Porque isso atrapalha demais o processo de digestão. E a gente mais tarde vai entender por quê. Tá bom? Bom apetite. E aí depois você vai ter um prato das frutas. Você só toma chá. Você só tem a sensação de que está frio dentro. E a gente sentir fome, a princípio, o sol tem que estar pré. Tem um hábito que o nosso corpo entra nesse ritmo de comer mais do que o nosso corpo normalmente pediria. Mas o ritmo mais natural do nosso corpo é comer duas vezes por dia. Só que isso na cidade é surreal, porque a gente gasta muita energia, com a inditação, com o tribozeiro. A gente precisa aumentar a taxa de... A cada três horas? É, pouco, sempre. Mas isso tem um sentido para os vatos. Porque a capacidade metabólica que eles é inestável, e às vezes estaria, às vezes não está ali, às vezes não está ali, às vezes não está ali, às vezes não está ali. Aí quando você sente bom, você come. Dá umas duas, três horas. Porque esse ciclo leva de duas a cinco horas para se completar esse processo de gestão. Os cafés vão até cinco, as vatas às vezes ficam até duas. Às vezes precisa ser até mais rápido, em duas ou duas horas. Nem precisa necessariamente ter isso. Como é que a gente sabe que é hora de comer de novo? O corpo está leve. Você tem uns pequenos arrotinhos sem nenhum gosto de comida. E você, ao pensar em comida, tem saliva na tua boca. Isso significa que se você tem essas três condições, você tem uma fome. Você tem a capacidade de salivação. E você tem uma sensação de leveza aí com os arrotinhos, mas sem gosto da comida. E o teu, duas horas, três horas, já passou. Isso não é o negócio do relógio. Nosso café é assim, ó. Tumor. Por alguns instantes, isso tira o excesso de atividade do nosso cérebro. Então, quando a gente come por ansiedade, a gente, na verdade, está tendo uma prática de aterramento. Dá pra fazer a mesma coisa com ovo. Dá pra fazer a mesma coisa com o tibu. Dá pra fazer a mesma coisa com um monte de coisa. Só que a comida é uma coisa externa, gente. A gente põe pra dentro. É, acontece que você não sabe se vai metabolizar aquilo, né? E se você está ansioso, provavelmente você não está com fome. Você pode dar vontade de comer, mas com fome você não está. Queimação de fome. Sensações de fome. É, então, o que é fome, por exemplo? Fome é uma coisa com você. Qualquer coisa que aparecer na tua frente é bem-vinda. Quando você está com fome, se tudo que é comestível, não é tipo... Ah, estou com uma fome daquele docinho da vovó da padaria. O teu corpo, normalmente, não se comunica nesse grau de precisão. Ele pode até se comunicar do tipo assim... Estou precisando hoje comer comidas um pouco mais pesadas. Estou precisando hoje comer comidas um pouco mais químicas. Eu sei que ele se fornei. Agora, o docinho da vovó da padaria, normalmente, ele vai pedir. Então, essa sensação de queimação que você está sentindo aí, provavelmente é pita. O que é que você faz? Toma água de coco. Toma água de coco e o que é que o dali vai diminuir o teu pita e vai ver se aqui o dali é fome mesmo. Ou se aqui o dali é só uma situação... O que é que não tem? Procedo de digestão pra gente são três etapas. Tem uma inteligência, Samara Samana, que é o cara que está ali digerindo a ladeira. Tem um outro cara, que é o fachaca pita, que é o cara que é o fogo. E tem um outro cara, que é o pedacaca capa, que é a panela. Que está protegendo o alimento daquele fogo, tá? Se você tem um cara que está botando uma lenha num ritmo adequado, a quantidade de fogo está apropriada e aquela panela está segurando as pontas, você cozinha bem. O que acontece? Quando o pita aumenta muito, quando o teu Samara está desregulado, ele começa a botar muita palha e pouca tona. Aí o fogo começa a ficar muito volátil e você meio que... Ai meu Deus, não vai conseguir, aí foi mais... Aí você sente aquele negócio de queimação ali, mas não é fome, entendeu? Aquela chama não está ali, pô, posso sentar aí comigo. Você na verdade está assim, preciso de comer, preciso de comer, entendeu? Você não está assim, não sei lá, vai ser bom. Então, tem esse controle entre o que a gente chama de Samana, que é o cérebro aqui, mais ou menos nessa região, o Batiacapita, que é basicamente essa região do mal do estômago e do adeno, e o Cleidacacap, que é a galera que dá sustentação para esse processo não te destruir. Porque a gente tem um negócio aqui com o PH3, né, muita gente? Cara, o PH3, se você botar assim em cima de você, ele tipo sai do outro lado, entendeu? Então, quem protege, tem a panela que evita que o fogo destrua a comida, ou esse ácido tão gasto que o destrua a gente, é o carro. Mais informações, páginas do Facebook, Ayuvida Namastê.